Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto e a titia X foram juntos em um castelo mal-assombrado de Portugal. É, mãe! Se você gosta de ver o Luke e agir juntos, deixa um likezão no vídeo pra ele. Comenta e se inscreva aqui no canal. Aqui, você vê vídeos novos todos os dias. Não esqueça de chutar pra não perder nenhum vídeo novidades. Chegamos aqui agora no Palácio da Pena e a gente ainda vai entrar na nevina. E não tá muito frio. Tá frio. Não tá muito frio, vai! Tá frio. Ele tá com a passação e de medo, eu nunca vi. Mas enfim, eu tô sem f*** de usar porque eu achei meu Luke. Mas é isso. Tem um garoto dormindo, gente. Bonitinho. Gente, a gente tá subindo agora. Gente, não tinha igual o gatinho que a gente comprou. Que coisa fofa. Olha que saudade do Jack. Mas assim, agora vamos subir. É, tá friozinho como falei. Mas tá ótimo. Olha, eles estão chegando. Olha o tamanho disso. Gente, eu não senti, olha. Eu tô com a batalha, tô com o celular. Não é uma empresa. Olha as bebidas. Ó, tipo, ó. Ó, tipo, ó. O que é isso?